Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, esse vlog vai ser um vlog viatório que eu vou emlogar nas aulas, tanto mais como. Vou mostrar um pouco para vocês. Como é que faz? Deixa eu ver... Como vem, ainda é cedo, ainda não tem quase ninguém, mas vamos lá ver. Nossa, eu tenho esperado. Eu só tenho esperado. O professor ainda não veio. Então, não sei quem ia esperar. Não sei se eu vou conseguir gravar quando eu estiver na turma. Me acompanhe. Vou mostrar um pouco da escola. Se vocês quiserem, façam tudo. Ok. Aqui eu vou fazer tudo mais. Está tudo mais. Acho que ela está vazia. Aí tem uma outra parte. Aqui é o Cyber onde tiramos as cópias. E aí tem uma outra parte. Boa noite. Boa noite. Quero só duas dias. Pode ser grande como negro. Pode ser moreno, castanho, pode ser chinês. Planos à parte da bibliografia, né? Acho que sem a bibliografia dá 200. Confirma só. Sobreia, não é? Quero antes vocês vão fazer alguma outra parte da música? Pério? Pério? Então é que não importa seu... Tentão de ir embora. Não, mas passei procurando ao trabalho. Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo de ir lá. Não tem tempo de ir. Não desligar em um outro 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 outro. Não tem tempo de ir nem todas as pessoas que se tornarem. O que é o que é o que é? Tantos no meio da aula Daqui só vamos sair quando for Eu não sei Depois das férias Quem me escondeu na área O tempo está a passar tão rápido Para não voltar a ser O fracasso está a ser bom Liguei muito a comunidade Como a parede é a natureza Mas vamos torcer aí Deu-se com o verão para a parede Tantos no meio da aula Daqui só vamos sair quando for Eu não sei Depois das férias Quem me escondeu na área O tempo está a passar tão rápido Para não voltar a ser Por acaso está a ser bom Liguei muito a comunidade Como a parede é a natureza Mas vamos torcer aí Eu poderá para uma boa parede E assim terminamos o vídeo De um dia de aulas comigo Aqui na universidade Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo Um tour pela universidade Bem eu peço a vocês Que compartilhem muito Comentem Subscrevam no canal Ativem o sininho para mais notificações E podem deixar nos comentários O que vocês querem para os próximos vídeos E esse foi o vídeo Beijinhos Fiquem com Deus Espero que gostem Partilhem muito Já sabem Ajudem o canal a crescer Tchau Até o próximo vídeo